O presidente da República, José Ramo Zorta, recebeu a carta credencial não residencial dos três países. Os três países são compostos por Vietnã, Áustria e Noruegia. O secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco Cepeda, disse que as três nações estabelecerão as suas residências em Zakarta, Indonésia. As três nações também têm comitimento para investir no setor da economia no país. Comprometem-se também construir a Embaixada Permanente em Timor-Leste.